Gilson, eu quero iniciar o nosso papo. A Colmeia é um filme que me passou aquela impressão de que, embora ele seja ambientado em um período ali dos anos 1940, onde se teve a Segunda Guerra Mundial, me parece que é um filme de época muito pautado por assuntos contemporâneos que, às vezes, são expostos ali de maneira não tão explícita. E eu tenho curiosidade de saber quais seriam os temas, as provocações que você, junto com os seus roteiristas, no caso o Jones Camargo e o Matheus Borges, enfim, tiveram na elaboração desse texto. E também essa escolha de, justamente, comportar essas pautas, como talvez a citação de povos originários, as questões também de imigração e de eurocentrismo, como que essas pautas surgiram e como foi comportá-las justamente naquele período? Eu acho que foi, assim, vamos dizer, filme como também, acho que o que a gente realiza também como reflexo do estado das coisas, né? Sentimento de época, né? Como se fala nos estudos culturais, né? Então, filme também como reflexo disso. Acho que alguns filmes refletem de forma mais clara, mais transparente, mais manifesta, né? E, talvez, outros de forma mais codificada. Então, quando foi surgindo a ideia de realizar a colmeia, foi justamente num período em que, claro, todos nós, né? Estávamos e estamos, né? Vivemos, assim, uma... Acho que diversos retrocessos da nossa civilizatória, da nossa agenda social, assim, tanto do dia-a-dia, das questões, enfim, né? São familiares, questões, às vezes, mais íntimas, até eu acho que... E é quase chover no molhado dizer isso, porque, né? Todo mundo, a gente percebe isso, né? Mas é claro que também não é só do ponto de vista da intolerância que nos atravessa, da tentativa de imposição de uma visão sem diálogo, né? Ou simplesmente negar o diálogo cada um na sua posição, da imposição de um poder, né? Que, às vezes, não é um... Que é um poder, enfim, totalmente verticalizado, como é apresentado ali na figura do Werner, né? Que tenta, enfim, impor o seu poder, até com a intenção de proteger aquele grupo, mas que acaba desguarnecendo o grupo, né? Acaba defendendo o grupo, assim, uma opressão que gera opressões. Então, tudo isso foi vindo. Porém, né? Também teve aí a pandemia, então a gente tem ali a questão do isolamento dentro do filme, a gente tem a contaminação através dos piolhos, que representa, né? Essa coisa de furar a bolha, de furar uma coesão, nesse caso ali do grupo. Tem uma frase do Werner que é O que tu trouxe para a nossa casa? Que eu acho que é uma frase que está dentro desse filme, que está em outra época, mas deve ter sido uma frase bastante reproduzida até nas nossas realidades familiares, né? Tem a questão do medo, do medo daquilo que está no entorno, mas que é difuso, que a gente não sabe muito bem entender, que se apresenta através de fragmentos, na coméia através de fragmentos de imagem, ou da ameaça que está escrita, está escrita no caderno do menino, está escrita na parede da casa da família, que nem é uma família, é um grupo, na verdade, né? Agregado ali. Então, eu não acho até que seja tanto temas contemporâneos embutidos ou codificados dentro de um filme de narrativa que se localiza numa época anterior. Eu acho que são temas que existiam lá e existem aqui e, claro, estão sempre no nosso infeliz ciclo de tropeços nos nossos avanços. Então, é incrível. A gente está vivendo hoje ali essa questão toda da guerra na Ucrânia, insegurança alimentar no planeta, polarizações outras também, avanço de pensamentos fascistas. Isso estava lá naqueles anos da Segunda Guerra, está aqui de novo. Eu acho só que a questão da informação circula de forma diferente, né? Então, na coméia, é claro, não existia internet, existiam pouquíssimos meios de entender o que estava acontecendo no velho continente, mas a guerra no velho continente erradiava esse medo para cá, mesmo que ela não estivesse localizada aqui, e se erradiava porque tinha essa censura, a língua, a costumes, a ouvir um rádio em língua estrangeira, né? Isso no interior do Rio Grande do Sul, principalmente nas regiões que tinham uma colonização mais forte, principalmente alemães e italianos, mas outros também, tinha esse cerceamento, tinha esse medo, né? Meu pai narrava que, apesar de ele não ser descendente alemão, ele morava num bairro alemão em Porto Alegre, que nem era no Rincão, já na capital, e ia dizer, ah, de noite apagavam-se as luzes, e a gente não sabia o que ia acontecer, então ficava aquele imaginário. E aí foi nesse caldo de um imaginário, de uma época que eu não vivi, mas que é relatada, porque está aí cheio de pessoas que ainda relatam, ainda essa semana foi preso, não, um nazista de 101 anos, né? Eu escrevi essa notícia. Quer dizer, como isso ainda é muito... Como isso parecia distante, mas a gente percebe que é muito mais próximo, A Comey, apesar de ser um filme de época, é realmente um filme atravessado por essa contemporaneidade. E esteticamente falando também, porque o que encerra o filme é ali uma versão de Creep, cantada em alemão, feita especificamente para o filme, que era um desejo meu de encerrar com essa ideia, né? De algo que acontece no filme para aquela personagem, Mayla, que é uma adolescente lá, como seria uma adolescente hoje, com desejos de transpor barreiras, como era naquela época, como talvez fosse hoje. A diferença é essa coisa da informação, né? Então, se hoje a gente tem um excesso de informação, ao meu ver, assim, que acaba nos confundindo, né? Por onde seguir, no que acreditar, lá existia uma escassez de informação que também gerava uma angústia, uma angústia de medo, né? E o filme fala de bullying, né? O menino, ele sofre claramente bullying, deixa de escola, prefere parambular pelo maço, né? E ele acaba por trair a irmã, porque ele é tão oprimido pela figura masculina, ele é tão obrigado a ser, se tornar essa figura masculina, que ele acaba sendo, ele acaba sendo, né? Então, ele transfere esse machismo opressor, né? Para a própria irmã, com quem ele deveria ter uma cumplicidade maior, né? E essa angústia coloca ali a deriva, né? Os dois homens adultos morrem, e o menino, que é o único menino, né? Falando aqui desse gênero, né? Mais bipolar, assim, homens e mulheres, ele acaba ficando a deriva, enquanto as mulheres seguem no trabalho. Talvez eu volte a essa questão em relação a diálogos que o seu filme estabelece com uma certa contemporaneidade, e nesse caso, em relação ao público. Mas antes, eu queria muito elucidar algo que me soa muito curioso em seu filme, que talvez é algo que os últimos três anos enfatizam, que ele me parece ter muitas estruturas ali do folk power, do horror rural, que é, digamos, um subgênero do horror, que nasceu ali na literatura, talvez, no século XIX. No cinema, ali na década de 60, teve, contou com muitos exemplares ali, graças à britânica Hammer, né? Mas, nos últimos três anos, quatro anos, a gente tem recebido, assim, vários exemplares, vindos de todas as cinematografias possíveis, em que, de certa forma, voltou a dar luz a esse subgênero. Eu gostaria de saber, da sua parte, se o folk power talvez tenha sido uma linha de, digamos, de estilo, de estrutura, quando a colmeia foi elaborada, e se, sem ou não, quais outras influências provavelmente também contaminaram esse seu texto? Eu pergunto muito do folk power, que eu queria saber se, caso positivo, quais literaturas ou quais produtos audiovisuais, de repente, também foram importantes para a concepção desse filme? Ótimo. É, as pessoas fazem, inevitavelmente, algumas comparações, né? Inclusive, a bruxa, por exemplo, é bem comum as pessoas colocarem algum tipo de contato, de diálogo, assim, né? Originalmente, a colmeia era um esquete teatral do Jonas Camargo, que é dramaturgo, que fez a Mulher Arrastada, a Nova Mentira sobre a Verdade, e, acho que, um dos principais dramaturgos que a gente tem hoje no Estado, né? E eu acho que sim, eu acho que o Jonas, para escrever a primeira tradição do esquete, relacionou isso mais com essa tradição literária, né? Ou com essa força literária, que é, sim, vamos dizer, mais recente, se a gente olhar em termos mais amplos, né? Históricos. Mas o que a mim, assim como diretor, motivou mais, né? O que eu relacionei mais é com esse fabulário da região. Eu morei três anos numa cidade que se fala mais alemão do que português, certamente, uma cidade de 4 mil habitantes, chamaram Monino, Vale do Caí. Eu dou aula na Universidade, não ensino, na Faculdade de Cinema, que é o primeiro acharelado aqui do Estado de Cinema, e fui convivendo com esse fabulário, que é um fabulário muito oral, né? Mas que fala diretamente com esse tipo de conteúdo, porque é um fabulário cheio de terror que tem a ver com, digamos, com a ideia, principalmente com as premenças de morte, as ameaças. Eu acho que é um fabulário construído para o imigrante aqui, que tem a ver, inclusive, com esse processo de branqueamento, como aconteceu na Nova Zelândia, na Austrália, na América Central, né? De esses povos europeus chegarem a esses outros lugares com essa ideia de que aqueles povos que estavam ali eram povos violentos, selvagens, perigosos, né? E a ideia do Bugri é um pouco isso. Então, eu acho que, na minha perspectiva, bem mais desse fabulário, existe um livro chamado O Bugri, não sei te dizer o autor agora de cabeça, mas que é um livro que tu vê ali que a ideia do Bugri é a ideia de um assassino, de um canibal, de um ser perigoso, né? Então, acho que foi muito mais por esse caminho, muito menos, talvez, por uma ideia de um cinema que trabalha, que opera, essas ideias que têm a ver com o terror, fora, né? Fora de um ambiente urbano ou de ambientes contemporâneos, onde a gente tem instrumentos, digamos, diferentes para fazer o terror acontecer, vamos dizer, né? Quando eu falo instrumento, é isso mesmo mesmo, não é aquele terror que acontece por alguém que está no telefone, por exemplo, mas não é propriamente isso. Eu não sou propriamente alguém que domina isso, inclusive, eu acho que até a colmeia não é propriamente, também não sou eu que tenho que dizer, eu acho que são as pessoas como tu, né? Que vão olhar para o filme e vão dizer, mas eu, daqui do meu lugar, eu não consigo ver muito como um filme de terror, eu consigo ver como um filme e isso em respeito ao terror, a quem faz e faz bem o terror. Eu acho que é um filme que flerta com o terror, que bebe de coisas ali que tem o terror com determinadas nuances que tem dentro do filme ou até determinados recursos que tem dentro do filme, mas eu acho que ele tem a cepa do terror propriamente. E, de novo, digo isso como respeitando, inclusive, a quem trabalha muito bem os canos, né? E os próprios espectadores talvez esperem isso, mas eu acho que ele traz um terror, um terror que é mundano, que é psicológico, um terror que tem a ver com uma ameaça que é humana, que é dos homens ali, nada de extraordinário, digamos assim, que fuja ao nosso plano. Não, perfeito, é bastante compreensível realmente essas questões, os elementos de horror, sem necessariamente ser um filme facilmente classificável do gênero. Eu quero saber muito sobre as questões, as composições estéticas do filme. Eu revisitei o currículo do Bruno Polidor e achei curioso que, embora ele esteja há muitos anos em atividade, o trabalho dele como diretor de fotografia em um longa, metragem de ficção, uma das primeiras experiências dele foi com você, lá em Indromedário no Asfalto. E eu quero saber um pouco mais em relação a essa parceria que você estabelece com ele sobre as discussões em relação à composição estética desse filme. Me chama muito a atenção que é um filme sempre pautado por planos abertos que compreendem muito bem a geografia daquele espaço que aqueles personagens estão confinados. E tem outras composições que também são muito sugestivas como a de um casal com o crucifixo entre eles. Enfim, tem um sem número de exemplos de composições bem sugestivas ao longo do filme, mas eu queria saber da sua parte como essas discussões se deram. Te agradeço a pergunta. É muito prazeroso falar dessa relação. Eu acho que a gente vê isso na tradição do cinema, relações bem simbióticas, no melhor sentido, nesse caso, diretores com atores ou com diretores de fotografia ou com músicos, enfim, de alguma forma parcerias estéticas, autorais. E eu venho desenvolvendo uma parceria estética forte com o Polidor, assim como eu acho que ele também se envolve com outras pessoas, outros diretores e diretoras. O Nuvem Rosa, por exemplo, que ele fez lá com a Iuri Gerbato, acho que mostra isso também. Mas a gente fez muita coisa junto, né? A gente está terminando uma série, por exemplo, agora, que filmamos juntos. Então, uma coisa muito diferente, inclusive, tanto do Dromedário quanto do... da Colmeia, quanto dos curtas que a gente fez também. Bastante. Isso vem se afinando. Então, na Colmeia, a gente se sentiu muito à vontade para pensar em algumas ousadias fotográficas, por exemplo. Boa parte da iluminação do filme é uma iluminação em que os atores se auto-iluminam. Eu estou usando um termo, inclusive, que o Polidoro usou em alguns debates de festivais. então é o ator que aproxima o lampião do rosto, é o ator que está com uma luz principal que é uma luz de vela, com muita pesquisa para fazer essa vela ter o suficiente de luz para nos dar a imagem, mas, ao mesmo tempo, nos dar o escuro que a imagem não dá. É um trabalho de muita pesquisa ali também do panoista técnico, sempre, claro, visando as questões artísticas e estéticas dessa construção. E essa câmera que é, muitas vezes, impassível, eu acho que a gente conseguiu encontrar ela pensando em composições de quadro que dão espaço para que, quando o grupo está junto, a incomunicabilidade está presente, quando o grupo está fragmentado, quando a imagem está mostrando cada um, e aí é um trabalho muito na montagem, também da Gabriela Bresiana, a gente percebe que não existe ninguém que percebe o todo. Então, é um filme que, quando tem todos, isso é um pouco teatral, inclusive, eles ou estão em silêncio ou estão em desacordo. E, quando estão separados, cada um no seu quarto, cada um no seu nicho, cada um na sua solidão, seja dormindo ou acordado, tem bastante ali no filme, eles, cada um, estão vivendo um mundo à parte. Então, acho que isso reforça a incomunicabilidade. E essa câmera que não invade, é uma câmera que tem uma intimidade, mas é uma câmera que não é muito participativa, digamos, das lições. Eu acho que é justamente para trazer, evocar esse sentido de que nós somos ali, que existe uma certa impotência, existe uma certa impotência em relação a esse tempo, em relação a... E nós queríamos essas composições aí, falando mais puramente do grafismo, da pena, essas composições que mostram, que compõem essa presença no cenário desse grupo que tem uma unidade ao mesmo tempo e uma individualidade. A partir do ponto em que os personagens cortam os cabelos e, portanto, perdem mais um... Perdem mais uma informação sobre a sua própria identidade, que eles passam a ser mais parecidos, e eu acho que é ali a anulação de uma possível personalidade dentro de um ambiente já muito pobre, de certa forma. Aí a gente mostra, por exemplo, os personagens de frente, muito de frente, quase retratos, que é quase como se a gente estivesse fichando eles na tela. Essa agora é a mais desse jeito, esse agora é esse. São quadros quase que... trazendo esse sentido de olhar de frente para alguém que já não tem mais uma diferença, né? Acho que é essa a ideia. Por isso que eu acho que são quadros. Uma tentativa de ser opressor nesse sentido, né? O quadro. Essa informação, Ejus, que você trouxe, essa curiosidade sobre o elenco iluminar a si mesmo em cena, me faz perguntar a você sobre a preparação, a dinâmica com esses atores. Porque, enfim, se registra um período específico, é de uma cultura específica, então tem todo um gestual, uma oralidade distintos e um postural também. Eu tenho muita curiosidade de saber como foi preparar esse elenco, se foi necessário uma reunião naquele ambiente, se foi necessário muitas discussões em relação a esse texto, se foi talvez uma coisa mais instintiva do que necessariamente explicitada em termos da proposta que ia ser ensinada e tudo mais. isso. Bom, esse é um assunto que eu adoro. A minha dissertação de mestrado foi toda em cima de pesquisa de processos para direção de atores. A gente sabe que no Brasil sempre tinha uma discussão muito forte. Acho que por várias questões, por um lado, como a gente tem uma influência forte do naturalismo televisivo, a gente também tem aí uma influência da questão do teatro, da reinvenção, da encenação que está ali no cinema de invenção, que já é um outro caminho. Eu acho muito interessante como a gente aqui no Brasil tem uma riqueza, que acho que a gente não pode perder também as atuações, acho que não pode ser hegemonicamente aquele naturalismo realista, que também funciona muito bem se a vocação do filme pede. Eu estou dizendo isso, Alex, porque a gente fez um processo que foi muito diferente de, pelo menos, de outro processo que eu tenha feito ou até acompanhado também como produtor. E foi um processo em que a gente trabalhou muito pouco o texto e muito a criação dos corpos. Que corpos são esses? Então, por exemplo, na primeira conversa que eu tive com o Rafael Franskoviak, que faz o Werner, eu entreguei para ele uma caneta e disse, pega isso aqui. E aí ele pegou, pegou com essa mão nossa aqui, delicada, de quem toca na tela touch, pegou com a porta do Zer. Bom, esse não é o Werner, esse é o Rafael Franskoviak. O Werner ele vai pegar assim, ele vai pegar com essa mão que pega a inchada, que é uma mão de garra, que é uma mão que abraça o objeto, contém o objeto, o objeto o máximo que ela pode, que é uma mão controladora. Então, teve muito esse trabalho de ir a campo, de ir lá, tomar banho de tacho, de viver o espaço, de sentir peluricamente como é a terra, de mexer, remexer na terra, de ver como se planta, de se deslocar, não só em termos de caracterização da roupa e tal, mas se deslocar mesmo em termos de sensorialidade. Como é que se sentia, o que se sente no tempo em que o corpo é outro, o corpo interage com o meio e com os outros corpos de outra forma. Então, foi muito através desse corpo. Mas, claro que também não era só isso que a gente estava trabalhando. então, a gente teve que trabalhar também a preparação dessas falas. Pouquíssimos ali do grupo já tinham algum domínio do alemão, mas a Martina Freire, que é uma que fala mais e que desafia lá o cara uma cena que tem um búlgar aprisionado por outro alemão, o Márcio Rolão, que também é diretor de cinema da Toro, o Márcio, que está morando em Berlim agora e fala alemão. O que melhor falava alemão foi o que fez a porta ali, foi o Márcio. mas a gente teve um trabalho de preparação que foi, nós não fomos na direção do dialeto alemão que se fala no interior do Rio do Sul, porque talvez ele, exposto na tela, soasse talvez um pouco caricato, eu acho que daí tem um pouco da reinvenção da realidade, a gente não foi fidedigno a isso. Mas também não é um alemão totalmente gramatical, muito embora a gente tenha submetido a professores de alemão, eles tiveram aula de alemão. Então, a gente teve que encontrar ali um alemão que fosse convincente para o filme e que talvez não seja tanto para quem fala o dialeto e talvez não seja tanto para quem domina plenamente o gramatical. Mas é o alemão do filme. Até agora eu não ouvi nenhuma crítica negativa nesse sentido, mas eu fico sempre curioso para saber o que de fato, por exemplo, quando o filme estreou em Talim, que teria ali, que tinha ali, algumas pessoas que dominam a língua, elas entenderam bem como sendo esse alemão do filme, do filme que acontece no interior do Rio Grande do Sul, em outro lugar, em outro continente. E eles tinham, eles gravaram as próprias falas que eles tinham que dar, agora tecnicamente falando, eles tinham isso lá no camarim como um bom, que eles escutavam isso e foi gravado com a supervisão da professora e minha na questão do tom e aí davam essa fala, davam a fala ali e depois eventualmente tiveram uma coisa ou outra que se dublar. Eu estou dublando ali mesmo em estúdio, acho que é o que ninguém percebe, pelo menos a ideia é essa. Então teve isso. Agora teve um outro aspecto que é a preparação do conteúdo do personagem, quem era o personagem, a função dentro dentro do grupo desses oito. A Lila, por exemplo, tem uma toda sexualidade, de se apaixonar pela figura da Mayla, que talvez tenha sido a pureza que ela já não tem mais, porque talvez ela usou essa sexualidade para poder talvez se manter viva dentro de determinados espaços. Estou dando um exemplo. Então a gente foi construindo cada personagem essa construção a gente fez em sala de teatro lá no Instituto Guesa em Porto Alegre, na caixa preta do teatro, sem nenhum espaço, através de exercícios individuais discutidos com cada ator. Eu fiz questão de não colocar o grupo todo junto em algum momento. Poderia ter feito isso, acho que não seria um problema, mas a gente optou e os atores também entenderam essa necessidade, que era justamente para eles terem também um pouco dessa incomunicabilidade fora ali do filme. Muito embora o grupo tenha sido muito unido e depois eles ficaram em uma casa durante o período de preparação e de filmagem 100% do tempo sem ir para Porto Alegre, ficaram juntos lá. Uma última coisa, a gente tentava reproduzir, eu tentei filmar, não foi sempre possível, mas tentei filmar um pouco na ordem, o máximo possível na ordem narrativa, que eu acho que quem dirige sempre tenta isso, por causa da evolução dramática, mas teve uma coisa que foi muito interessante. Quando a Mayla desaparece, a gente tirou ela da casa, tirou ela do convívio, sem a dizer, ninguém tirou ela, combinou com ela que ela ia sair do convívio. E aí, aquele jantar, onde está a Mayla, ele, os atores me entraram no Stank, e eu senti, isso foi tão forte aquilo, porque ela já não estava mais ali, que foi o único momento que eles, mesmo depois do corte, eles se mantiveram em cena, e eu, inclusive, tive que, lembro, usar, a gente usava uma coisa de não usar os nomes dos atores, a pedido deles, então, durante todo o filme, eles eram chamados pelos nomes ali, não é um recurso novo, muitas vezes faz isso, enfim, mas foi o único momento que eu tive que chamar os atores pelo nome, porque eles estavam ali, não entraram naquele jogo, aquilo ali durou muito tempo, e com a ausência da Mayla, e sabendo que a Mayla, percebendo que talvez a Mayla estivesse ali de uma outra forma, que é a questão do caribalismo, por exemplo, que está ali, enfim, foi um momento que eu acho que ficou evidenciado, assim, que esse processo imersivo do grupo, tanto a questão da construção do corpo quando está ficando os personagens ali, parece que realmente deu para perceber que isso era forte. Gilson, o meu tempo aqui no Zoom está encerrando, mas eu acho que eu fiz todas as questões, acho que eu só queria, não sei se você puder comentar brevemente, mas é que acho que a questão do tempo, da produção até o lançamento de um filme no Brasil pode ser um tanto angustiante, mas como você avalaria essa questão de lançar o filme comercialmente agora e com todo esse peso da passagem do tempo, sobretudo, de que eu acho que de maneira muito involuntária é um filme que também trata muito sobre a questão do isolamento que atravessamos agora com a pandemia, no filme, digamos que existe quase uma ali, guardadas as devidas proporções, mas como você avalia a questão sobre o seu filme de repente levantar pautas, enfim, outras abordagens que originalmente talvez não foram pensadas, sobretudo também com base nos primeiros diálogos que você pôde ter com o público a partir das exibições lá no fim de 2019, se eu não me engano. Sim. É, o filme era para ter sido lançado porque ali, na véspera da pandemia, a gente percebeu o problema ali, a distribuidora ter sido o problema e aí a gente teve que retardar. E é justamente o que acontece e isso. Eu acho que essas pautas, isso que está acontecendo, acabaram conversando mais fortemente com o filme. saber o quanto isso é coincidência ou o quanto a gente vai catalisando coisas e colocando num filme, às vezes, até de forma não tão racionalizada. Eu acho que isso é uma das coisas interessantes da gente, que faz a arte. Pega o Novinho Roda da Yuri, é incrível. O filme fala de algo que, tanto que quando ele foi para a Sama, enfim, era isso. Puxa, o filme que está falando e era um roteiro que eu já tinha ali. Então, eu acho que aí vem o imponderável, os dados não computáveis, como diz o Nicolele que fala sobre isso, de tudo aquilo que a gente não consegue mensurar. Claro que é uma pena que isso seja em função de agruras, de problemas, de coisas que estão realmente muito nefastas e ruins para a gente. mas, em termos artísticos, é isso. De alguma forma, está escrito dentro do filme, de alguma forma. Pode ser até bem codificado para alguém que queira uma coisa mais veloz, espírita, transparente, didática. Mas está ali. A gente, pelo menos, consegue enxergar e fica na expectativa de que essas coisas sejam percebidas também. Gilson, muito obrigado pela entrevista, pela sua disponibilidade. Eu desejo sucesso agora com o lançamento de Alcumeia e também com os projetos que você tem por vir. Até uma próxima. Claro, eu te agradeço muito aí, Alex. Obrigado, então, pela atenção, pelo espaço. É isso aí, fico à disposição para qualquer coisa. Obrigado. Até uma próxima. Tchau. Até, um abração. Valeu.